Minha mãe é uma estrela no mar Minha mãe é uma estrela no mar Minha mãe é uma estrela no mar Ô mamãe, ô xô, ô mãe e mãe já Eu te serei a xarabá, pai, ô xalá Ô mamãe, ô xô, ô mãe e mãe já Eu te serei a xarabá, pai, ô xalá Minha mãe é uma estrela no mar 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 Não basta só Deus e nossos orixás cuidar da gente Nós temos também que cuidar do nosso caminho e fazer o certo Para poder trilhar uma estrada certa Porque nós temos as escolhas, tá? Nós também temos muitas das vezes as escolhas E muitas das vezes os seres dessa terra escolhem caminhos totalmente diferentes É muito com preguiça de percorrer mais um pouco Às vezes o orgulho de pedir um perdão Orgulho de querer andar com o nariz em pé Achar que é superior ao próximo Vou tomar essa decisão aqui porque essa decisão é mais fácil Mas não quer saber É assim, ela tá sendo mais fácil agora nesse momento Mas sabe que mais à frente Pede aí, por favor, ó Mas só que aquele rápido e fácil Mais à frente vem as turbulências Vem o choro, vem as tristezas, vem as dificuldades E esquecendo que essa decisão de tudo que tá acontecendo com nós hoje São decisões de lá atrás Que nós não soubemos acertar na decisão Porque lá atrás era fácil Esperou, achou que o difícil não ia vir na frente Então é melhor vocês resolver tudo o que vocês têm que resolver da vida de vocês Tanto pessoal e tanto espiritual agora Do que vocês mais tarde Vocês sofrerem, vocês chorarem E virem uma dificuldade maior no caminho de vocês, tá? Eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo Que abençoe cada um de vocês Para sempre seja louvado Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrais do mal Amém 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 Oxalá é nosso Pai e Emanjá é nossa Mãe. Oxalá é nosso Pai e Emanjá é nossa Mãe. Senhor, mestre deste mundo e de outros mundos também, eu peço licença Oxalá. Na hora de Jesus, amém, eu peço licença Oxalá. Na hora de Jesus, amém, nosso anjo da guarda seja nossa guia. Na hora de Deus, da Virgem Maria, nosso anjo da guarda seja nossa guia. Na hora de Deus, da Virgem Maria. Salve. 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 Se o Brasil estiver, com a nossa lei salva, levamos os altos inteiros da bandeira do xala. Levamos os altos inteiros da bandeira do xala. Salve-nos, pai, o salário. Salve-nos, nossa. Salve-nos, todos os orixários. Salve-nos, nossa fé. Salve-nos, nossa. 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 Patachobi-nos, nossa. Patachobi-nos, tots,oping. Eu tenho sete espanhas pra me defender Eu tenho um em minha companhia Eu tenho sete espanhas pra me defender Eu tenho um em minha companhia Todo é meu cara Todo é meu dia Todo é meu pai Eu tenho um em minha companhia Todo é meu dia Todo é meu pai Eu tenho sete espanhas pra me defender Eu tenho um em minha companhia Eu tenho sete espanhas pra me defender Eu tenho um em minha companhia Todo é meu pai Todo é meu dia Eu tenho um em minha companhia Todo é meu pai Todo é meu dia Todo é meu pai Eu tenho um em minha companhia 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 Amém. 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 Se as regrasam. Amém. 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 No alto da velha pedeira Tem um rindo cri Значит No alto da velha pedeira Tem um rindo cri ensemble Tava tentando subir Amém. 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 O que é isso? Eu confio no Deus que é, hein? Vambora! Bora a minha, eiê! Bora, eiêê! Foi na beira do rio Ao meu chute chorou Foi na beira do rio Ao meu chute chorou Bora, eiê! Foi na beira do rio Ao meu chute chorou Ao meu chute chorou Foi na beira do rio Ao meu chute chorou Chora, eiê! Veja a palavra que eu sei Chora, eiê! Veja a palavra que eu sei Eu sou de maior, é a rede de honra. Eu sou de maior, é a rede de honra. A minha mãe é linda, a cor de maior, é a rede de honra. A minha mãe é linda, a cor de maior, é a rede de honra. Eu que enganar Eu que enganar Eu que enganar Música 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 E o trem corre É possível, né? É possível, né? A sereia canta, eu ouvi cantar O canto da sereia, faz aliviar 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 Olha a saia do mar, sereia O canto da sereia, faz aliviar O canto da sereia, faz aliviar Olha a saia do mar, sereia O canto da sereia, faz aliviar Olha a saia do mar, sereia Saia do mar, sereia Olha a saia da sereia E aí, rainha Dê rainha das ondas sereia do mar 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 E vai com ela pro fundo 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 do mar E vai com a orelha, vai com a orelha E 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 vai com a orelha